Já perguntando, né? Você coleciona algum objeto? Hoje é o dia do colecionador e tem um jovem da capital que já é famoso por colecionar autógrafo de famoso. A repórter Daniela Secon está com ele, vai mostrar ao vivo pra gente esse acervo valioso. Encontrou autógrafos bem importantes por aí, né, Daniela? Bom dia de novo. Muita gente importante, muita gente famosa e que dá o seu autógrafo aqui pro Victor e que ele tá colecionando aí há mais de 12 anos, 2 mil autógrafos mais ou menos, né, Victor? Hoje é dia do colecionador, tem camiseta de futebol, tem chuteira, tem foto, tem álbum, tem cavaquinho, tem várias coisas aqui que o Victor roda aí, não só Florianópolis, mas também o Brasil e também o mundo atrás desses autógrafos, Victor, bem-vindo. Conta pra gente como é que nasce um colecionador, de onde vem essa vontade toda. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade que estão me cedendo. Hoje é meu dia, né? Hoje é dia de festejar, o dia do colecionador, né? Colecionar é mais que um hobby e sim uma paixão. E essa paixão foi movida por mim, né, de minha parte, pelos autógrafos, né? Vou diariamente atrás dos jogadores de futebol aqui em Florianópolis, mando cartas pro mundo inteiro, né? Vou atrás de artistas, celebridades, né? E os autógrafos começaram em 2012, quando eu tinha oito aninhos, e hoje tô com 20 anos, e um acervo aí que eu tô podendo compartilhar com vocês, com mais de duas mil assinaturas hoje. A gente tá vendo aí vários autógrafos diferentes. Tem Pelé ali atrás, tem Ronaldinho, tem Messi, tem CR7, Neymar. Conta pra gente um pouquinho das principais autoridades, principais famosos que assinaram as coisas pra você. Então, eu tenho de grandes nomes aí, mundiais, né? Eu tenho do Cristiano Ronaldo, eu tenho do Neymar, eu tenho do Pelé, do Maradona, dos falecidos, Johann Cruyff, diversos astros também da música, celebridades como Andrea Bocelli, Paolo Maldini, Eusébio, ex-de-Portugal, vários jogadores, várias celebridades aí que eu consegui ter autógrafo. É uma honra ter isso. Isso que eu ia te perguntar, qual que é o sentimento? É fazer parte também um pouco da vida desses artistas, desses jogadores? O que que isso impacta na tua vida também? Eu acho que é muito importante, né? Cultivar o autógrafo, né? Hoje em dia a gente vê que o autógrafo tá numa questão de desvalorização, com as mídias sociais, todo mundo querendo selfie. Então, é legal pra mim, é legal pro famoso também. Querendo ou não, a gente faz uma parceria, né? Ele se sente honrado, feliz de ter um carinho pelo fã, né? E pra mim é uma honra ter esses autógrafos, né? Eu guardo com tanto carinho, com tanto apreço, essas assinaturas que são muito valiosas pra mim e eu gosto de cultivar isso. E também você cultiva uma rede, porque não é todo lugar que você vai conseguir estar ao mesmo tempo pra pegar esses autógrafos. Então, tem uma troca entre os colecionadores. Exatamente. É uma troca mútua, digamos assim, né? Eu tenho uma comunidade, uma rede de contatos, que é muito importante nesse ramo do colecionismo. Tenho amigos no Brasil inteiro e no mundo inteiro que a gente faz trocas, né? Me ajudam em momentos que eu não posso estar presente com determinada celebridade. E a gente faz de tudo por uma assinatura, né? O que a gente puder tá trocando de rede de contatos, indo atrás, a gente faz o possível e o impossível pra ter uma assinatura. Vou te fazer duas perguntas em uma. Qual que é o autógrafo mais especial? Eu sei que é difícil de dizer, mas, assim, aquele que talvez te marcou mais. E qual que foi o mais difícil de conseguir? A maior loucura que você fez? Olha, pergunta muito difícil, porque eu gosto de todos. Todos têm um lugar especial na minha coleção. Vamos lá. Pelo que eu mais gosto, pelo que eu tenho mais apreço, tô vestido. É o do Robozão, Cristiano Ronaldo, Sue. Pra mim, um dos maiores jogadores que eu vi, né? O maior de todos é o Rei Pelé. Mas o que eu assisti jogar é, de fato, Cristiano Ronaldo. E agora, o mais difícil que você falou pra conseguir, tá aqui, essa regata aqui do Neymar. Quando eu era pequenininho, na época que ele jogava pelo Santos. A gente passou mais de 10 horas, 10, 12 horas no Hotel Majestic. Ficamos dois dias na caça do Ney e conseguimos o autógrafo aí dele. Bacana. Muita história pra contar através desses autógrafos. Acho que o Victor tocou num ponto muito importante, que é essa diferença de hoje em dia, né? O fã acaba indo mais atrás daquela foto, daquela publicação. Por aqui a gente vê mais de 2 mil itens de colecionador de autógrafos. Coisa escrita mesmo, principalmente futebol. Quem gosta de futebol sabe do que ele tá falando, né? A importância desses grandes nomes estarem assinando fotos, camisetas, chuteiras. Então, muito bacana isso. E a gente traz a história aqui do Victor pra você, de casa, acompanhar nesse que é o dia do colecionador. Volto com você aí no estúdio. Que legal, né, Daniela Secon? E inspiradora essa obstinação do Victor por um autógrafo. E como você falou, né, ele é colecionador raiz. Ele não quer selfie. Hoje em dia o pessoal vai muito atrás da selfie, né? Ele quer autógrafo. É das antigas. Faz tanto tempo já, né, que ele tá nessa luta aí colecionando, que ele sabe como valorizar, né? E tem tanta coisa diferente, uma diversidade enorme de objetos que dá orgulho de ver, né? Dá prazer. Você viu que ele tem o dom da comunicação, né, Lucas? Tem que ser um pouco cara de pau pra conseguir todos esses autógrafos. Olha só o que ele tá mostrando aí. Muito legal. Parabéns, Victor, e a todos os colecionadores catarinenses que estão nos assistindo.